Oi, como é que vocês estão? Depois de Safe e Não Fale Com Estranho, chegou na Netflix mais uma série adaptada dos livros de suspense de Harlan Coben. E na minha opinião, essa é a melhor de todas. Eu tô falando de Silêncio na Floresta. Antes de começar a falar sobre a história, já se inscrevam aqui no canal, curtem esse vídeo que me ajuda bastante. Além disso, não deixem de me seguir lá no Twitter e no Instagram também. Semana passada até liberei um vídeo com mais dicas de séries no IGTV, então se eu fosse vocês, né, dava uma conferida por lá. E é claro, se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, não deixem de utilizar o meu link que tá aqui na descrição. E você comprando pelo meu link ajuda demais a manter aqui o canal. Vamos então falar sobre Silêncio na Floresta. Essa série é uma produção polonesa. Ela tem seis episódios e cerca de 50 minutos por episódio. Como eu falei, né, ela é inspirada num livro do Harlan Coben, mas infelizmente eu não li, então eu não vou poder fazer aí as comparações. E se você ainda não viu, eu já publiquei aqui um vídeo sobre Não Fale Com Estranhos, né, com a outra série inspirada em outro livro do autor. Então caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card. Bom, a série vai transitar em duas linhas temporais, no passado em 1994 e no presente em 2019. Em 1994 a gente vai acompanhar o nosso protagonista, o Pavan, ainda jovem, e monitorando o acampamento de verão. E tudo tá indo super bem nesse acampamento, festas, amigos, o novo amor, até que algo horrível acontece. Quatro jovens desaparecem, dois deles são encontrados logo depois mortos e claramente assassinados, e os outros dois continuam desaparecidos. Entre eles, a irmã do nosso protagonista, Camilla. E aí, 25 anos depois, o Pavan, ele é o promotor de justiça, ele é viúvo, tem uma filhinha, mas a gente vê que o passado continua atormentando ele. Afinal de contas, a irmã nunca foi encontrada, nem a irmã, nem esse outro jovem que desapareceu junto. Uma outra coisa interessante na série é que o Pavan, ele vai trabalhar num caso de estupro. Isso vai ser bem importante pra série, porque vai acabar bagunçando e mexendo diretamente com a vida pessoal dele. Além disso, vai acontecer um assassinato, e o passado lá do acampamento vai vir à tona. E o Pavan vai alimentar aí certas esperanças e encontrar a irmã dele ainda viva. Afinal de contas, né, o corpo nunca foi encontrado, então não dá pra dizer que ela tá realmente morta. E na esperança de encontrar a irmã, ele vai, obviamente, remexer aí nas coisas do passado, vai reencontrar um grande amor da época e vai descobrir coisas que nem ele, nem a gente imaginava. Então vocês podem esperar aí ótimas reviravoltas. Silêncio na Floresta é uma produção excelente, os atores são ótimos, a fotografia tá coisa mais linda. Nas cenas do acampamento, lá em 1994, são utilizados tons mais quentes, as cenas são mais claras. E no presente, em 2019, as cenas são mais escuras e tem os tons mais frios. Além disso, tem diversos enquadramentos, assim, bem interessantes, diferentes, bem inusitados. É uma série que não tem aquele ritmo frenético, super agoniante, mas isso não quer dizer que ela seja cansativa. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a assistir, você vai querer terminar tudo de uma vez só. E outra coisa interessante é que na série, né, vai ser abordado aí alguns assuntos e a grande parte deles vai levar pra um questionamento, que é o que os pais são capazes de fazer pra proteger seus filhos. Silêncio na Floresta é uma ótima série, foi uma grande surpresa pra mim. Como eu disse lá no início, né, de todas as séries inspiradas nos livros de Harlan Coben, essa, com certeza, é a minha preferida. Acredito que não vai haver uma segunda temporada e nem acho que precise, por mais que eu tenha gostado bastante de acompanhar esses personagens. Então me conta aqui nos comentários se você já assistiu essa série, se você gostou, se já leu o livro. Não esquece, claro, de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal e eu espero vocês no próximo. Muito, muito obrigada por terem assistido e até mais. Tchau!